Fala pessoal, aqui é o Gustavo da MG Peças Acessórios A gente acabou de fazer a instalação do engaixo do Virtus Você que tem um Virtus aí e quiser fazer a instalação com a gente pode fazer Vou pegar um pouco aqui embaixo pra vocês verem como que é a furação do carro A instalação é simples Pegando as longarinhas aqui, ó Não precisa furar o veículo Tá vendo, ó Se você não for puxar nada, você não precisa fazer esse furinho na borracha Aqui é uma borracha da caixa de step, né Então aqui se você empurrar com a chave de fenda, aqui ela já fura Mas aí tira o step lá em cima pra ter certeza que não vai furar o pneu Beleza? Ficou bonito Nosso cliente colocou só pra... Nosso cliente colocou só pra proteção Pra ninguém encostar Aí, ó, dá uma olhadinha pra vocês aí Tá vendo? Estância perfeita ali, ó Se quiser engatar alguma coisinha, pode engatar Pode fazer uma forcinha aqui que não quer Aí, ó Tá firme, ó Vocês veem que o carro balança Beleza? Interessado, hein? Fique em contato com a MG e peças acessórios Fique em contato com a MG e peças acessórios Obrigado.